MÉQUIÉ, MÉQUIÉ, FAMÍLIA, D'AQUI FALA O PREDADOR DE NOTÍCIAS. Atenção, é o predador de notícias. A escola portuguesa de Luanda suspende aulas presenciais depois de aluna infectada pelo Covid-19. Angolano com Covid-19 foragido localizado na Namíbia. Angola, números de médicos mortos por Covid-19, as sustas profissionais da saúde. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto ontem que vem, é isto mesmo, Covid-19, né? A escola portuguesa de Luanda suspende aulas presenciais depois de aluna infectada. A escola portuguesa de Luanda anunciou este sábado a suspensão das aulas presenciais a partir de segunda-feira face à insegurança do país quanto ao regresso dos estudantes após ter tido conhecimento de uma aluna infectada pelo novo coronavírus. Fonte Novo Jornal, o site que estão lá aqui é o site clubekapa.net. Num comunicado divulgado através da sua página da internet, a instituição anunciada, ou melhor, anuncia a decisão de regressar ao regime não presencial a partir de segunda-feira e para todos os graus de ensino depois de ter retomado as aulas presenciais em regime misto no ensino secundário dia 12 de outubro. A escola revela que durante esta primeira semana um elevado número de alunos não compareceu às aulas presenciais, revelando insegurança por parte expressiva dos pais, apesar de terem sido adotadas todas as medidas de segurança e prevenção. A escola demite que também passará, passaram nesta decisão, a evolução da situação epidemiológica, com um progressivo aumento de números casos, bem como a debilidade de resposta em termos de assistência médica. Estas circunstâncias crescem a tomada do conhecimento de um caso positivo de Covid-19 ocorrido de uma aluna da escola, reforçando o argumento e receios já mencionados acrescenta ao estabelecimento de ensino, salientando que a medida teve a concordância da Associação de Pais. E também, como eu disse no início do vídeo, angolano com Covid-19 foragido, localizado na Namíbia. Segundo o site Angola 24 Horas, o paciente que fugiu na terça-feira última no hospital municipal do Ombadja, 97 km de Undiva, capital do Kunene, foi encontrado três dias depois na vizinha república da Namíbia em tratamento. A sua localização foi fruto de informação disponibilizada pela família. Kunene partilha 460 km, sendo 340 terrestres e 120 fluviais de fronteira com a República da Namíbia. Segundo o comandante municipal da Polícia Nacional de Ombadja, entende a intendente Bernardino de Jesus, o doente depois de deixar o hospital de Ombadja dirigiu-se ao hospital de Enguela e posteriormente foi encaminhado para outra unidade sanitária de Oxacante, ambas na República da Namíbia. Por seu turno, o diretor interino do hospital municipal de Ombadja, Eusébio de Lacaxe, informou que as medidas foram já tomadas para que o caso do gênero não volte a acontecer. A província do Kunene contabiliza 40 casos positivos de Covid-19, nos quais três recuperados e 37 ativos. O Kunene conta atualmente com sete centros de quarentena institucionais. Aquelas barracas, na verdade. É barracas, tá? Epa, e a família, também como eu disse no início do vídeo, só tenho entrevista, não tenho que ver e ouvir de novo. É isto mesmo, né? E, ah, essa é outra notícia. Número de médicos mortos por Covid-19 assusta profissionais de saúde. Segundo o DW África, profissionais de saúde exigem que o governo melhore as condições de trabalho e estão preocupados com déficit de Covid-19 nos hospitais. Números de infecção e mortes em outubro preocupa o sindicato dos médicos. Né, família? Epa, é mais ou menos isso, tá? Vamos ouvir aqui a matéria completa, ok? Let's go! O novo coronavírus já infectou pelo menos 45 profissionais de saúde em Angola, segundo dados divulgados recentemente pelo Ministério da Saúde, no habitual balanço da situação sanitária no país. Médicos ouvidos pela DW África apontam que a escassez de materiais de biossegurança nos hospitais de Angola, tais como máscaras cirúrgicas, poderá facilitar mais contágio aos técnicos dos hospitais. O médico neurologista de Job Monteiro afirma que o governo deve garantir condições favoráveis para que os profissionais prestem melhor atendimento aos pacientes que precisam de cuidados intensivos. A nossa maior preocupação está relacionada com a questão de biossegurança, em primeiro lugar para os profissionais de saúde, para conseguirmos dar uma resposta rápida àqueles pacientes que testam positivo e que depois precisam de um acompanhamento médico mais intenso, nota. A infectologista do Hospital Américo Bôvida, Catiana Antas, afirma que as dificuldades começam a partir do momento que se faz a triagem dos pacientes que saem dos hospitais com carência dos testes. Temos recebido muitos casos de doenças respiratórias, mas não temos ainda as condições necessárias para prestar melhor atendimento nestes tempos de pandemia aos nossos doentes. Estamos a correr muitos riscos porque somos muito expostos, denuncia. Segundo o Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, CIMEA, em outubro, o país perdeu nove médicos vítimas do novo coronavírus. Sete desses, médicos, morreram no exercício da profissão. Dois já estavam aposentados, mas morreram pela covid-19, informa Adriano Manuel, presidente do CIMEA. Durante esse período, também, tivemos registro de mortes de outros médicos. Este é o que chamamos de um mês cinzento para a classe médica angolana. Perdemos dois eminentes docentes da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, um com patologia crónica e outro com patologia não identificada. Estamos preocupados, acrescenta. Adriano Manuel afirma que as condições de biossegurança nas unidades de saúde não são reais. O sindicato apresentou recentemente ao governo angolano um memorando onde estão expostos os problemas dos hospitais e soluções para melhoria. O sindicalista esclarece que a maior preocupação é a falta de testes. Há um déficit de testes em todos os hospitais de Angola. A ministra disse que não há rotura, mas as informações que temos de quadros senhores do Ministério da Saúde é de que há. Eventualmente, vamos receber outras informações na voz da senhora ministra durante esta semana. Mas sabemos que existe rotura de testes, garantiu. Silvia Lutucuta, Borralho Ndomba, DW, Ministra da Saúde Silvia Lutucuta, temos tudo para não faltarem testes. Ministra da Saúde nega falta de testes em declarações à imprensa, à margem da abertura do novo ano parlamentar. A ministra angolana da Saúde negou as informações de escassez de testes, dizendo que houve apenas um problema no transporte dos materiais de um dos tipos de testes. Silvia Lutucuta garante que a situação vai ser resolvida nos próximos dias. Não temos dificuldade nenhuma com o RT-PCR, o teste molecular que identifica o vírus. Agora temos aumentado a nossa capacidade de testes. Quanto aos testes serológicos, só para avaliar a exposição, houve um pequeno interregno por dois dias, mas já estarão cá, tranquiliza. A ministra esclareceu que houve um problema com a ligação à área do transporte, uma vez que os testes são adquiridos no mercado internacional bastante competitivo. Justificou, dizendo que está tudo feito para não faltarem. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, sabe o que fazer. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta. Porque isso também é notícia, se você não sabia, até saber partir de nós. Então é notícia, ok família? A nossa campanha para aprender a família dos Santos, para aprender esse marimbutos, que andaram a roubar o dinheiro público, para aprender esse... E a esses gatulos todos também. E a continua. Então é tomudieto, é tomoele. Para aprender a família Neto, a família JLo, continua. É tomudieto, é tomoele, que é a sua própria opinião. Os nossos contactos para a parceria e divulgação estão na descrição do vídeo. Mais uma vez, é tomudieto, é tomoele. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga.